Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um simulado, a mais um vídeo abordando, trazendo 10 questões de atualidades, um assunto amplo, um assunto de possibilidades infinitas. E não tem segredo, é prática, prática, leitura, estudo, para que no dia da nossa prova tenhamos a consciência de que demos o nosso melhor. Então, reforçando mais uma vez, neste vídeo resolveremos, eu e você, aí, do outro lado, exatamente 10 questões. A qualquer momento, você aperta pause, lê a questão com calma, no seu tempo, no seu ritmo, e depois volta para cá. A questão número 1, que iremos resolver hoje, é com a banca Fundatec. Então, vamos para a leitura. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a competição foi adiada. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, a edição prevista para 2020 foi reagendada para 2021. E aconteceu onde? Em Hiroshima, em Pequim, Seul, Tóquio ou em Xangai. Então, vamos lá trazer o print de tela, o print da manchete da época, que resolve o mistério e que nos aponta o gabarito da nossa questão número 1. Então, vamos lá. Olimpíada! Olimpíada de onde? Olimpíada de Tóquio. Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021 por causa do coronavírus. A.B. Shinzo pediu ao Comitê Olímpico Internacional para adiar os jogos que deveriam acontecer em Tóquio neste ano. Então, manchete da época. Olimpíada de Tóquio. Descartamos Hiroshima, Pequim, Seul e Xangai. E aí, restando, o nosso gabarito está na tela, letra D. Então, eu venho percebendo que é um tema bem recorrente. Olimpíadas, esporte, campeonatos esportivos em geral, a classificação de países na última Olimpíada. Então, esses detalhes também são cobrados. E a depender do nível da sua banca, da exigência do seu concurso, essas questões podem cair de maneira mais detalhada. Então, é importante estar atento também a esse tópico esportes. Se você está tendo dificuldade maior no tópico esportes, vai lá, anota e depois dá uma revisada, um reforço a mais nesse conteúdo, aí quando você estiver se preparando dentro da disciplina de atualidades. Questão 2, da Banca FURB. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou, na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, uma portaria que define o quê? As regras para o pagamento de um auxílio à pessoa com deficiência. O benefício foi criado neste ano e começou a ser pago pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, em outubro. O novo auxílio à pessoa com deficiência é chamado de quê? Bolsa Emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Razão ou Auxílio Inclusão. Então, vamos lá, Bolsa Família, já sabemos que não é. Também as informações aqui não estão ligadas ao Auxílio Brasil. Então, nos resta Bolsa Emergencial, Auxílio Razão ou Auxílio Inclusão. Auxílio Razão, de cara aqui, parece um pouquinho esquisito, pode não ser o gabarito. Então, analisando aqui, utilizando alguns conhecimentos que a gente tem, conhecimentos gerais, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Então, agora eu tenho 50% de chance de acertar a questão, porque eu só tenho agora dois itens. Então, vamos lá para a manchete que nos aponta o gabarito. Governo publica regras do Auxílio Inclusão para pessoas com deficiência. Ajuda é concedida a pessoas com deficiências inscritas no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e que estejam trabalhando ou em ingresso no mercado de trabalho. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Auxílio Inclusão, quer se aprofundar em um tema que pode aparecer na sua prova, não deixe de pesquisar, anotar aí no seu caderninho, na sua agenda, no seu bloco de notas. Então, gabarito não tem segredo, letra E, Auxílio Inclusão. Vamos lá. Questão 3 na tela, com a Banca Céssica Rio. No centro-oeste do Brasil, o Pantanal enfrenta o agravamento da maior seca em mais de 50 anos. A vala com água barrenta na beira da estrada foi onde a onça conseguiu matar a sede. Aeronilde tem fazenda no Pantanal, aqui está o segredo da resolução, há três décadas. Nunca enfrentou tanto tempo de estiagem. Já são três anos sem enchente. Temos que torcer para vir uma chuva para nós, porque está difícil a situação aqui. Imagine se seca isso aí, o tanto de jacaré morto, diz a pecuarista. Em 2021, nesse contexto ambiental, o rio afetado pelos efeitos da seca é Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Araguaia, Rio Parnaíba ou Rio Tocantins. Então, vamos lá. Como é que eu desenho esse mistério? Eu tenho que ter um pouquinho de noção geográfica de rios distribuídos dentro do nosso Brasil. Eu tenho que saber especificamente que rio é que está presente lá no nosso Pantanal. Então, vamos lá. Estiagem leva maior rio do Pantanal a ficar perto do índice mais baixo já registrado. Em certas áreas, o rio Paraguai secou. Pantanal registra a pior estiagem em quase 50 anos. Então, gabarito, tanatela, mistério desvendado, Paraguai. Então, quando você lembrar de Pantanal, lembre aí do rio Paraguai. Então, vamos lá. Questão 3 também resolvida. Espero que você esteja tendo um bom rendimento e onde você pisou na bola, né? Você não deixe de perceber a sua dificuldade e reforçar e revisar as informações ligadas à notícia, à questão que você errou. Vamos lá. Questão 4 também da Banca SESG-Granhi. Fundada... Opa, mais uma vez. Tem que ter errado aqui. Fundada em 20 de julho de 1897. A Academia Brasileira de Letras, ABL, é notícia quando um de seus membros morre e a cadeira que ocupava se torna alvo da cobiça de aspirantes a um novo membro. Historicamente, as candidaturas femininas foram rejeitadas. Raquel de Queiroz, olha aí, escritora cearense, né? Raquel de Queiroz, foi a primeira mulher a se tornar uma das imortais no ano de 1977. Em 2021, uma mulher se tornou a mais nova membra da Academia Brasileira de Letras. Em novembro de 2021, a ABL admitiu como nova membra a escritora Zélia Gatay, a atriz Natália Timber, a escritora... Escritora, né? Escritora Nélia Pignon, a atriz Fernanda Montenegro ou a escritora Conceição Evaristo. Então, vamos para a manchete aqui, que resolve também essa questão. Fernanda, Fernanda Montenegro. Toma posse como imortal da ABL. Aos 92 anos, a atriz passa a ocupar a cadeira 17 da Academia, sucedendo o acadêmico e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. Então, Fernanda Montenegro, atriz, gabarito, letra D. Mais uma questão resolvida, tá? Vamos lá. Questão 5. Vamos para a metade do nosso simulado, com a banca Fundatec. As fortes chuvas provocadas pelo fenômeno Laninha, em dezembro de 2021, colocaram inúmeras cidades em situação de emergência. Em entrevista, o governador Rui Costa disse que era o maior desastre natural da história do Estado. Quais foram os dois estados do Brasil em que ocorreu o episódio assim? Amapá e Acre, Bahia e Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, ou Santa Catarina e Roraima. Então, vamos lá. Eu resolvi... Como é que você acertou, professor? Eu acertei, né? Porque simplesmente eu sabia que Estado era governado por Rui Costa. Aliás, alternativa, só havia uma alternativa que tinha um Estado que é governado por Rui Costa. Mas vamos lá para a manchete. Quatro cidades... Quatro cidades da Bahia, olha aí, tem risco de nova enchente com abertura de reservatório em Minas Gerais. Corpo de Bombeiros faz alerta. Bahia enfrenta a pior chuva em dezembro dos últimos 32 anos. Então, sabia que o Rui Costa era governador da Bahia. A única alternativa que tem Bahia é a letra B. Então, por eliminação, a gente risca os demais itens. Se você souber essa informação, você já mata a charada e já gabarita a questão. Letra B, Bahia e Minas Gerais. Eu, pessoalmente, sinceramente, não sabia do envolvimento de Minas Gerais também ligado a esse acontecimento. Só sabia da Bahia por conta do Rui Costa. Então, a gente tem que utilizar o gabarito. O gabarito, não. O enunciado vai encontrar algumas pistas, tá bom? A gente não pode ser um total desligado do mundo, tá? A gente não pode. Se você é desligado do mundo das notícias, vamos lá. Se você quer ser concurseiro, não dá para ter uma atitude dessa forma. Tem que se modificar. Mais uma com a banca Fundatec. O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker no início do mês e ficou inacessível. Segundo a mensagem publicada no endereço, dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. Todos os portais da pasta, como o ConnectSuis e o portal Covid, também foram afetados e ficaram sem possibilidade de acesso. Então, o segredo aí que fez também eu acertar a questão, sem conhecer tanto do assunto, foi aí o hackeamento também do ConnectSuis. Qual foi uma das consequências dessa invasão? Foi adiado o início da vacinação de crianças entre 3 a 5 anos? Está ligado ao ConnectSuis ou ao portal Covid? Não foi possível agendar consultas, né? Letra C. Não foi possível emitir o comprovante de imunização disponível no aplicativo ConnectSuis? Olha aí uma pista, né? Será? D. O desconhecimento de que havia no Brasil uma nova variante do coronavírus, a Omicron, que aumentou consideravelmente o índice de contaminação. Ou letra E. O saque do auxílio emergencial ficou suspenso por mais de 30 dias. Então, eu conectei, né? O gabarito ao anunciado ConnectSuis, eu me lembro na época, sim. Espero que você também lembre, né? Vamos à manchete. Ataque hacker ameaça comprovante de vacinação. Especialistas questionam o Ministério da Saúde. Que é o comprovante de vacinação. Site e aplicativo estão fora do ar em meio a debate sobre passaporte vacinal. Então, gabarito, letra C. Durante esse ataque, né? Não foi possível emitir o comprovante de imunização, porque o ConnectSuis, aplicativo responsável por essa emissão, estava fora do ar por conta do ataque hacker. Vamos lá, né? Questão 8 agora. Icone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a voz do milênio, teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e a terra descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares de fãs por todo o mundo. Feita a sua vontade, ela cantou até o fim. O Texto Acima é uma publicação em seu Instagram, feita por familiares e pela equipe da cantora que faleceu aos 91 anos por causas naturais, em janeiro de 2022. Qual o nome dessa artista brasileira que lançou 35 discos com mistura de samba, jazz, eletrônica, hip-hop e funk? Vamos lá, Chiquinha Gonzaga, Elisabeth Cardoso, lembrando que essa é a questão 8, tá? É uma falha aqui na digitação. Elza Soares, Nara Leão ou Maria Betânia. Vamos lá para a manchete. Elza Soares, olha aí, Elza Soares morre aos 91 anos. Ela morreu de causas naturais em casa, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Uma das maiores cantoras do Brasil lançou 35 discos, né? Com mistura de samba, jazz, eletrônica, hip-hop e funk. Gabarito, então, letra C. Elza Soares. Lembrando que aqui é a questão 8, né? Só para a gente não se perder aqui nos nossos cálculos, né? Vamos lá, questão 9, então, né? Na verdade, acho que a gente vai acabar tendo 11 questões nesse simulado. Acho que vão ser 11 questões, então, né? Já que eu acabei errando aqui a numeração. Vamos lá, se for, tudo bem. Com a banca, nosso rumo. Essa variante do coronavírus, também chamada de B11529, foi reportada à OMS em 24 de novembro de 2021 pela África do Sul. O primeiro caso confirmado desta variante foi de uma amostra coletada em 9 de novembro de 2021. De acordo com a OMS, a variante apresenta um grande número de mutações, algumas preocupantes. Trata-se de qual variante? Então, qual variante surgiu aí em 24 de novembro de 2021 na África do Sul? Alfa, beta, gama, delta ou a Ômicron. Então, vamos trazer uma tabelinha aí. Uma manchete, na verdade, da época que resolve o nosso mistério. OMS declara a B11529 como variante de preocupação e dá a ela o nome de quê? De Ômicron. Nova variante do coronavírus foi descoberta originalmente na África do Sul. Ao menos nove países ou territórios já anunciaram restrições aos voos e nações africanas. Então, gabarito, né? Letra E. A gente risca aí alfa, beta, gama e delta. Questão 9, né? Ou questão 10, no caso, né? Por conta do erro na adumeração. Prefeitura de Bombinhas, né? Com a banca que fez aí. No Brasil, em 2021, aconteceu na manhã de 4 de maio um ataque em uma creche em que três crianças de um ano e duas funcionárias, uma professora e uma agente educativa morreram e outras ficaram feridas. Assinale, dentre as alternativas abaixo, em qual estado e cidade ocorreu o ataque. Então, temos aqui a cidade de um lado e o estado do outro. Paraná, Santa Catarina, duas vezes, né? Rio Grande do Sul, tá? Aí temos Saudade do Iguaçu, Salete, Saudades e Sanandu, né? Como as cidades aí que aparecem no top. Então, vamos lá. Uma dica aqui, né? Se a banca jogou aqui Santa Catarina duas vezes, é que provavelmente é uma dessas duas alternativas. Senão, a banca não ia querer confundir o candidato. Então, eu, né? Nesse raciocínio, respondi dessa forma. Vamos para a manchete. Então, gabarito da nossa questão, letra C. Saudades, Santa Catarina. Então, vamos à nossa última questão agora, né? Vamos lá. Com a banca Vunesp. Uma análise publicada pela revista Veja dava conta que o principal parceiro comercial do Brasil estava em ritmo de crescimento menor do que o esperado, causado pela falta de energia. As exportações para esse país representam mais de 28% de todas as vendas brasileiras para o exterior. Os principais produtos em volume são soja, 33%, petróleo, 23% e minério de ferro, 21%. A análise apresentada pela revista Veja diz respeito aos Estados Unidos, à Índia, União Europeia, à Rússia ou à China. Professor, como é que eu vou? Qual o segredo? Onde é que eu começo, professor? Vamos lá. O segredo está em um pedacinho aqui, ó. É o principal... Toda essa manchete aqui, a gente tem que se atentar a isso. Principal parceiro comercial do Brasil. Eu vou trazer informações atualizadas, mas que mesmo assim mantenham o gabarito. Países com maiores participações nas importações brasileiras. China. A China é o nosso principal parceiro comercial. Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Índia e Rússia. São os seis primeiros, os seis principais parceiros comerciais do Brasil. Aqui, no gabarito aqui, anunciado, temos 28%. A informação mais atualizada, atualmente, é 21%. Tá bom? Mas mesmo assim, mantemos a China como nosso principal parceiro comercial, como o nosso gabarito. Então, espero que vocês tenham entendido. nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão, simulado, aula. Aquele abraço de sempre. Valeu!